Gostosa E aí? Tá na minha mente eu não consigo perder esse parcel Foi sem querer gostosa Foi sem querer E agora não tem jeito O amor que entrou no peito Só nos resta se amar E agora não tem jeito O amor que entrou no peito Essa é uma légua cadou no réu em peso Eu vou fazer você gostar Sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim, menina Que é o rei do serê Eu vou fazer você gostar Sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha vó... Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha menina Tre normal Só que vai se apaixonar Lá na minha noite eu não consigo te esquecer Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer aí Agora não tem jeito O amor entrou no peito Só nos resta se amar E agora fez o tralo no grito O amor entrou no peito Eu vou fazer você gostar Sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha real de assalto Eu vou fazer você gostar Sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha menina Eu vou fazer você gostar Sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha menina Churraçaria e pizzaria Você manda-me, Fábio Por mim, menina Minha menina Oh, 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 oh Bora abraçando o lado Rios Bora abraçando o saljeiro Saljeiro, abastecei Tamborriu, ajuda E trabalha agora Realmente tava Saudade, saljeiro Meu prefeito Chagas Mesquita Prefeito diferente Eu gosto é de ser Eu gosto é de ser Canta, saljeiro Vai Ser Raparigueiro Eu gosto é de arrasalê Ser vagabundo Cadê o dado mistral São Luís do Maranhão Chegou mais um que disse É para a coxinha da grana Para o barrilhar Onde tem mulher e putaria Fernandinha está no meio Estou no meio Eu gosto é da fama de safado Pachorro e raparigueiro Eu gosto é de ser vagabundo Ser vagabundo Raparigueiro Eu gosto é de ser vagabundo Ser vagabundo Do desmatelo Che, che, che Eu gosto é de ser vagabundo É vagabundo Raparigueiro Eu gosto é de ser vagabundo E Lucas Aragão Cadê o meu rei? Vai, vai Só vai ser Só vai ser Só vai ser Lucas Aragão É meu rei Bem por vir aqui Isso é real de arrasal Vimô Você é na Brasília Brasil Tem mais um Mais volume 9 Bora baleia Rasga a baleia Para a coxinha Essa toca todo dia na coleção Isso É do Mais volume 9 Rasga a baleia Para a garotinha Vimô Cd's e chê Cd's Bora banhão Vai atacar a gente De carro Para a cexinha É o casal Mais a caxinha Plaguei Cd's Moral Toda vez que eu pensei Minha vida Vem você Menina Mas um dia Fui feliz Tá no nosso lado Só nós dois Já saudade Se eu pudesse Mandar o passado E não fazer Rúdiamente errado Te trair Você não merecia Meu amor Mas quem nunca errou Pra que chorar Se não tem mais conserto não Despedaçado Nosso amor Caio no chão Pra que chorar Se você não quer mais voltar Eu vou ficar aqui Bebindo Mertimã Bora rachar o clube Ainda hoje Só roiado Grêmio do céu Do avião Também fora lá do sítio Por isso que é de ar Acende Bora venha Isso é Raparigueira Bora passar Só tem mulher Gorte Paz Lidas Maravilhosa Tem baixinho Olha aqui Tem baixinho Por isso que eu venho Logo assim ó Uma madeira Fernandinho Pra que chorar Se não tem mais conserto não Despedaçado Nosso amor Carinho no chão Pra que chorar Se você não quer mais voltar Eu vou ficar aqui Bebendo Neste Lançar É uma coisa Se ajeita Se ajeita Se ajeita Tá pra subir Lembrando a vocês Que dia 13 tem Morro real Vai começar E morro Vindo Chapas Tudo Rir Só sabendo Bora carinho Rir Real Eu vou parar meu carro Na frente do gabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita birida Todo mundo dele me conhece O cara Colocou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro Vai ter muita mulher, vai ter muita bebida Quando eu vou ter e me conheço, o cara já alugou o grão E eu vou encher de rapariga Tenho fama de rapariguê Minha mulher diz que eu sou fulê Mas eu vou fazer seus afanar Sou meio doido, eu já nasci assim Se ela quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita bebida Quando eu vou ter e me conheço, o cara já alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita bebida Quando eu vou ter e me conheço, o cara já alugou o caminhão Pra encher de rapariga Esse é o caranguinho Isso! Rasga a baleia da Copa FM E a moça da 102 Tudo no rumo da 3 e 3 e 3 É o meu próximo Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Olha, vai ter muita mulher, vai ter muita bebida Quando eu vou ter e me conheço, o cara o dia O robô e encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita bebida Quando eu vou ter e me conheço, o cara já alugou o caminhão Pra encher de rapariga É, tenho fama de rapariga Minha mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer juiz da fama É, sou meio doido, eu já nasci assim Se ela quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Olha, vai ter muita mulher, vai ter muita bebida Quando eu vou ter e me conheço, o cara já alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita bebida Quando eu vou ter e me conheço, o cara já alugou o caminhão Pra encher de rapariga Vodka esboa, mistura muito o que eu gosto E esse papelarinho do Luiz Calcaia E o nosso amigo Neto, da ótima cerveza Alô Rogério Nassau, abraço Só C.A.D.S.D. Show! Três capézão, 48 É real, produções, é real de ação, vivo Eu tô pagando caro pelos teus pecados E aí? Maldita hora que eu te conheci Enganei com teu sorriso falso E desde então eu não consigo dormir Eu te entreguei meu coração Pra você sempre fui fiel E no momento forte da paixão Eu te entreguei safada e fui pro motel Pagamuda Eu já chorei por causa de você Pagamuda Eu vou a vida pra te esquecer Pagamuda Eu já chorei por causa de você Pagamuda Eu vou a vida pra te esquecer Te esquecer O que será pra te esquecer É real de ação, vivo É real de ação, vivo Pagamuda Pagamuda Me enganei com teu sorriso falso Por causa de você Pagamuda Eu vou a vida pra te esquecer Pagamuda Eu já chorei por causa de você Pagamuda Eu vou a vida pra te esquecer Te esquecer Eu vou a vida pra te esquecer Pagamuda Jurou seu amor Pagamuda Eu já chorei por causa de você Eu era livre pra roubar Você apareceu Vem esse amor uma gaiola Depois me prendeu Nem parece que você tem o coração Batendo nesse peito Eu não vou mais chorar, nem vou me humilhar Eu vou ser de você, não quero mais te ver Vem, vem se desculpar, eu já sei como é Você diz que me ama, mas sabe o que tu é Marodina, você só acabou com a minha vida Me deixou desse emprego sem saída Durou o seu amor e desapareceu Marodina, não quero mais você na minha vida Nem me dando uma dia dependida Brincou com o meu amor, agora me perdeu Me perdeu Sinto um desejo profundo de não te ter aqui Esse amor vagabundo, hoje vai ter um fim Não vou mais me humilhar, nem tentar conviver Com você desse jeito Eu era livre pra rua, você apareceu Perdeu esse amor na caixola, depois me prendeu Nem parece que você tem um coração Tá dentro desse peito Eu não vou mais chorar, nem vou me humilhar Eu já sei de você, não quero mais te ver Vem, vem se desculpar, eu já sei como é Você diz que me ama, mas sabe o que tu é Marodina, você só acabou com a minha vida Me deixou desse emprego sem saída Jurou o seu amor e desapareceu Marodina, não quero mais você na minha vida Nem vem dando uma dia dependida Brincou com o meu amor, agora me perdeu Me perdeu É só pintada, é só pintada, é só pintada, é só pintada violenta É só pras assanhadas, preparada e a sorrida É só pintada, é só pintada, é só pintada violenta É só pras assanhadas, preparada e a sorrida E nós toca forró no claro ou no escuro Nós dança aí, nós canta agitando todo mundo É só montão pra cima e o povo vão dançando É só piozada, chamada, cerveja gelada, tocando o terror Não quero te iludir, toca o que gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar É fidelidade, então arruma um cachorro Que arruma esse compromisso que é amor É só pintada, é só pintada, é só pintada violenta É só pras assanhadas, preparada e a sorrida É só pintada, é só pintada, é só pintada violenta É só pras assanhadas, preparada e a sorrida Olha, nós andamos bem trajado, pra não perder uma gata Nós dá condição nos guia com as menininhas tomando cachaça Nós andamos montado no ouro com a mulherada fazendo a festa É usada, gala e serada, toda batida e caixa da galera Nós andamos montado no ouro com a mulherada fazendo a festa É usada, gala e serada, toda batida e caixa da galera É só pintada, é só pintada, é só pintada violenta É só pras assanhadas, preparada e a sorrida É só pintada, é só pintada, é só pintada violenta Olá, Telmo, manda pro Cimeu Olha, como acontece, entra aqui pra buscar suíço, já já viu É mais um jujudo aí, parceiro do Miguel Já viu, força de trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Todos falam que eu não vivo no mundo real Meu patrão me fala que eu sou cara de barro Só que eu gosto de gostir, gosto de dançar e viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar, é barra todo dia A vida é só uma, nós temos que aproveitar Porque quando a gente morre nada mais pode levar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Olha o Jujuba vai falar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Essa é mais uma música nova de Jujuba É de forma, pode votar Oro, o escape de estado em Rio da França Todos falam que eu não vivo no mundo real Meu patrão me fala que eu sou cara de pau Só que eu gosto de curtir, gosto de dançar e viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar, é barra todo dia A vida é só uma, nós temos que aproveitar Porque quando a gente morre, nada mais pode levar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar Eu vou beber água de mar Eu vou beber água de mar